E aí meus amigos, Alexandre Laps aqui, dando pra vocês mais um vídeo e hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma sidequest de um NPC alfaiate, o Bok. É isso mesmo, muita gente vai deixar esse cara passar batido, mas aqui vocês não vão perder isso, beleza? Então basicamente com o Bok a gente vai conseguir inclusive mudar um pouquinho o estilo aí das nossas armaduras, né? E quem que não gosta de mudar o estilo da armadura e sempre dar aquele toque no personagem, beleza? Lembra aí, se você puder dar uma moral, segue lá Alexandre Laps no Instagram, eu faço lives na Twitch LapsTV, é só procurar lá. Vou deixar esse vídeo e também a nossa série que está saindo gameplay nas playlists, tudo organizadinho, são duas playlists, elas estão aí na descrição, beleza? Dito isso então, bora pro vídeo. Seguinte meus amigos, pra encontrar o Bok, esse NPC, vocês vão vir aqui na região de Lean Grave, aqui onde fica o telescópio, certo? Chegando aqui no telescópio, cadê ele aqui? Ele tá logo aqui ó. A gente vai caminhar nesta direção. E aí vocês vão ver um NPC chamando por vocês. E aí você fica sem entender de onde essa voz tá vindo, né? Tá aqui ó, ele tá disfarçado. Dá um golpe, que a magia se quebra. Conversa com ele. Oh, sim, eu lembro. Algum clod me tornou em uma árvore. Você estava apenas rompendo a spell, não você? Obrigado. O nome é Bok. Eu fui puxado da cave, pedi para não voltar. Não, nunca. Aí eu terminou em uma árvore. Lúcada você veio, realmente. Oh, O que um maluco. Quando eles me deram de fora da cave, eles tomaram tudo que eu own. E então, isso é tudo que eu tenho para expressar meu agradecimento. Eu espero que você me me desculpe. Ou, se você pudesse deixar de esperar um tempo, eu poderia me desculpe de volta para a cave e trazer algo de verdadeiro valor. Então, eu seria de verdadeiro uso para você, eu acho. Pronto, depois que você conversou com ele, ele vai vir para esta caverna que fica aqui, próximo da região da Gruta de Sabedoria do Cemitério A Deriva. Certo? A Gruta de Passagem do Dragão. Vamos para lá. Chegando aqui, a gente encontra ele. Oh, o que você está fazendo aqui? Você deve deixar este lugar de uma vez. essa caverna aqui, vocês vão enfrentar dois semi-humanos, tá? Então, eu fiz isso aqui bem no início, eu já enfrentei eles, e quando você consegue vencer, você vai ganhar essa agulha de postura, tá? Ela já vai estar aí com vocês. Se você não fez, você vai ter que ir lá enfrentar esses dois semi-humanos que estão aqui na caverna e vai ganhar ela e vai entregar para ele. Espera, é isso que eu acho que é? Você conseguiu isso para mim? Minha pedra de pimenta? Minha pedra de pimenta? Minha pedra de pimenta? O que fez você fazer ir e fazer uma coisa assim? Minha mãe era uma Seamstress, and that sewing kit was all I had to remember, but I always wanted to be just like sweet old mum. Then I suppose I can't just curl up and die, can I? Thank you. You're very kind. I always wanted to be a seamstress, like my mum. Then I suppose I can't just curl up and die. Can I? Pronto, meus amigos, agora a gente vai sair da caverna e vai para o próximo local que a gente encontra ele já como um costureiro, tá? Para a gente poder mexer nas nossas armaduras. Então agora, se você já passou ali da região do castelo Tempesvel, né? Se você já enfrentou o Godric, você pode seguir em frente. Ou você tem aquela opção também de passar pela lateral. Lembra que tem uma rota passando aqui, ó, pelo cantinho do castelo? Pode passar aqui por baixo, ó. Passa por baixo, hein, contornando. E aí você vai chegar aqui no penhasco da Vila do Lago. Vamos lá. Chegando aqui em Penhascos da Vila do Lago, eu passei o dia até ficar de manhã. Olha quem está aqui. Bom de ver você, mestre. Você me lembra? Bok, o Demi-Human. Você me ajudou antes e retirou a minha meia de pimenta. Por favor, mestre. Permita-me servir você como seu seamstero. Eu não posso fazer nada de novo, mas... Eu estou feliz de fazer ajustamentos para seus armamentos. Coloquei a nossa armadura padrão do início do jogo para a gente poder alterá-la. Vamos lá. Oh, vamos entrar tão rápido. Por favor, fique seguro em suas jornadas. Com isso, vocês veem, nossa armadura modificou, não tem mais a capa, ela ficou um pouco mais leve, basicamente. E assim a gente cumpre a primeira parte da quest dele, tá? Essa quest pode continuar. Por exemplo, se você vir aqui, ó, nessa igreja, aqui em cima, deixa eu mostrar, tem uma igreja, ó. Igreja dos Votos. Se você comprar, se você vier até aqui, recuperar a agulha de ouro, ou se você for lá na mesa redonda e comprar uma peça de armadura lendária, você já vai conseguir também alterar vestes lendárias com ele, basicamente. Então, depois que a gente encontrar ele outras vezes aí, na medida que eu for progredindo no jogo, eu trago uma atualização da quest dele. Essa aqui é a primeira parte, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar a sua avaliação, que é importante pra caramba. Um likezinho aí. Não esquece de deixar a sua avaliação, que é importante pra caramba. Um comentário pro YouTube, entregar o vídeo pra mais pessoas. Se você é novo por aqui, fica o convite pra se inscrever. Pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininho aí das notificações. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Um forte abraço, valeu e fui!